Música 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 Amém, amém. Boa 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 Bo Há man on line jalva, baba book kalina Há man on line jalva Bol bamba Jai 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 bolina Jai jai giri ke basayi amat Raha man jaham e thakani Dhai ni pankaj basudhari ke hath Bol bamba Jai hai giri ke basayi amat Raha man jaham e thakani Dhai ni pankaj basudhari ke hath Jai hai giri ke basayi amat Raha man jaham e thakani Jai hai giri ke basayi amat Raha man jaham e thakani Há man on line jalva Baba book kalina Há man on line jalva Baba book kalina Há man on line jalva Baba book kalina Há man on line jalva 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 Hal inherit As��imesien Há man on line jalva Há man on line jalva Há man on line jalva Let Amém. 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 Oh Namah Shiva 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 Bola 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 Mahindra Nathaki Bola Bola Mahindra Nathaki Bola Bola Mahindra Nathaki Bola Bola Mahindra Nathaki 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 O rei do mundo não se acabe, não se acabe, não se acabe, não se acabe. O meu nome é um bão, se acabe, não se acabe, não se acabe. Ape na minha cabeça, se acabe, não se acabe. Ape na minha cabeça, 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 se acabe. Amém. 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 Bhamyá bhamoléko chadh gai re, kaurá gí to tension badh gai re Naache thir sali e te garante ta thaia Akhiya bhi lal bada padh gai re Bhamyá bhamoléko chadh gai re, kaurá gí to tension badh gai re Mambhali, jai bholi Mambhali, jai bholi Jaisé bholi dani hai Voisse hih inkei chele hai 董 já vãng bin bholê, cocha rai, peita que lhe é Oh, jáise bholê da anii é, vê-se é inkei chele é Gurgan já vãng bin bholê, cocha rai, peita que lhe é E aí Música 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 Música